Música Ok irmãos, vamos então nos assentar para lermos o texto se os irmãos que estão nas duas laterais se sentirem confortáveis para vir para ela dos dois centros ficaria legal, ficaria mais concentrado mas fique a vontade também tá, só para a gente ficar mais juntinho o texto que nós vamos trabalhar hoje, Atos 17 1 a 15 abra sua bíblia por favor Atos 17 1 a 15 Ok acompanhe por favor essa leitura comigo, Atos 17 versos de 1 a 15 Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica onde havia uma sinagoga de judeus Paulo, segundo o seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este, dizia ele é o Cristo Jesus que eu vos anuncio alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres os judeus porém movidos de inveja trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem ajuntando a turba alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason procuravam trazê-los para o meio do povo porém não os encontrando arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando estes que tem transtornado o mundo chegaram também aqui os quais Jason hospedou todos estes procedem contra os decretos de César afirmando ser Jesus outro rei tanta multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras contudo soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia ali chegados dirigiram-se à sinagoga dos judeus ora estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica pois receberam a palavra com toda avidez examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim com isso muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia foram lá excitar e perturbar para o povo então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar porém Silas e Timóteo continuaram ali os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele amém eu gostaria de conversar com vocês sobre igrejas estratégicas plantadas na Macedônia a primeira coisa que eu queria falar a título de introdução nesta manhã é a seguinte os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana no quesito sobretudo de obra missionária porque eu digo isso se você começar a perceber a actos 16,7 quando Paulo e Silas começam a segunda viagem missionária o projeto era entrar na Ásia eles tinham um plano eles traçaram uma meta vamos para a Ásia só que eles foram impedidos pelo Espírito de Deus de entrarem na Ásia se você perguntar por que eu não sei por que que Deus escolheu a Macedônia em lugar da Ásia eu não sei porque tanto os da Ásia quanto os da Macedônia eram carentes do Evangelho necessitados do Evangelho da mesma maneira nós temos um missionário o campo é o mundo a pergunta é para onde enviar qual a prioridade qual a direção essa direção é o Espírito de Deus que dá a orientação é Deus que dá e aí eles foram impedidos de entrar na Ásia e foram direcionados a entrar na Macedônia na província da Macedônia em vez de ir para a Ásia entraram na Europa é plano de Deus é soberania de Deus e nós devemos obedecer a isso segundo ponto aqui de introdução a perseguição humana não pode destruir a obra de Deus nós nunca podemos pensar em obra missionária em obra evangelizadora sem contar com a frontal oposição do mundo Paulo mesmo sendo dirigido para a Macedônia ele foi preso ele foi açoitado e foi jogado no tronco interior frustrou o projeto não não a providência não era boa era carrancuda mas o plano de Deus não foi frustrado não a igreja começa na cadeia o carcereiro se converte o evangelho é proclamado aos presos porque Paulo orava e cantava a meia noite e os presos faziam o que? escutavam então é muito importante isso não é o ambiente que faz o homem é o homem que faz o ambiente você é missionário não apenas quando a circunstância é favorável mas quando ela é hostil você é um embaixador ou livre ou preso Paulo entendia isso eu sou embaixador em cadeias sou prisioneiro de Cristo não importa onde eu estou e como eu estou eu estou a serviço daquele que me convocou para a obra missionária a perseguição nunca destruiu a igreja a perseguição fortalece a igreja o que destrói a igreja é o pecado jamais a perseguição terceiro ponto a guisa de introdução quando Deus se manifesta a igreja se fortalece com rapidez rapidez preste atenção no capítulo 17 no versículo 2 diz que Paulo segundo o seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras pregação de Paulo é uma pregação dirigida à mente não ao emocional apenas a razoar significa você argumentar perguntar e responder a pergunta é como é que foi essa pregação de Paulo lá em Tessalônica foi uma discussão árida foi uma conversa apenas no campo do intelecto foi uma discussão apenas religiosa de disputar qualquer religião que é melhor que a outra foi isso a resposta está em 1 Tessalonicenses 1 5 quem pode abrir lá para nós conferirmos isso como é que foi essa pregação lá em Tessalônica olha que coisa fenomenal que está escrito lá 1 Tessalonicenses 1 5 olha o que está escrito aí porque o nosso evangelho não chegou até você está escrevendo a igreja de Tessalônica a esse lugar que nós lemos aqui em 17 2 ele arrasou 3 sábados olha o que aconteceu porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras o que ele estava fazendo arrasou estava fazendo falando palavras mas não chegou apenas em palavras mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós então o evangelho ele é anunciado uma lógica humana um raciocínio humano uma argumentação humana mas por trás deste argumento existe um poder existe uma força existe um constrangimento que só Deus pode produzir uma transformação que só o Espírito Santo pode operar e isso irmãos é maravilhoso porque você e eu precisamos crer nisso crer nisso senão não vale a pena pregar senão não vale a pena ensinar senão não vale a pena você estar aqui hoje de manhã nós não estamos discutindo filosofia nós não estamos discutindo sociologia nós não estamos discutindo antropologia nós não estamos discutindo apenas questões humanas e religiosas nós estamos lidando com algo que não é humano apenas é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus e onde essa mensagem é falada é pregada é enunciada é ensinada aí existe uma virtude sobrenatural em ação bom dito isso a nível de introdução queria que você olhasse comigo então o assunto de hoje primeiro a estratégia missiológica de Paulo olha comigo o versículo primeiro tendo passado por anfípoles e apolônia chegaram até salônica onde havia uma sinagoga de judeus o que chama a sua atenção nesse versículo primeiro oi sinagoga dos judeus que mais chama a sua atenção hãm não devia ter sinagoga nas outras cidades que mais chama a sua atenção ainda nesse versículo primeiro passou por duas cidades que mais chama a sua atenção nesse versículo primeiro hãm as duas outras cidades não eram tão estratégicas oi tendo passado pergunta por que Paulo vai para a tessalônica o que que tinha em tessalônica que não tinha nas outras cidades sinagoga que mais judeus que mais tessalônica era a capital da macedória uma cidade na época de mais de duzentos mil habitantes mais do que isso tessalônica era uma espécie de cidade livre Paulo é o que? um homem estratégico ele anda guiado pelo Espírito Santo mas ele tem inteligência ele tem raciocínio ele tem capacidade de refletir ele tem capacidade de avaliar ele sabe o que é que é melhor estrategicamente e ele faz as melhores escolhas para alcançar os melhores resultados plantar uma igreja em tessalônica é mais estratégico é mais estratégico do que plantar uma igreja em Amfípolis e Apolônia é preciso ter uma igreja em Amfípolis? é preciso ter uma igreja em Apolônia? claro que preciso como é que se alcança isso? vamos plantar uma igreja em tessalônica a capital a cidade com maior condições de influência que essa cidade tendo uma igreja vai irradiar sua influência na micro região significa estratégia estratégia se você perceber Paulo ao fazer as suas viagens ele se concentra nas capitais tessalônica capital de que? província romana Macedônia Corinto era a capital de que província romana? Acaia Éfeso era a capital de que província romana? Ásia Menor o que é que Paulo está fazendo? eu tenho pouco tempo eu tenho recursos limitados eu preciso ser estratégico irmãos Deus nos dá inteligência para nós usarmos a favor do seu reino não está dizendo aqui que as outras cidades não eram importantes ou que não deveria receber atenção não é nada disso é que ele precisa ser estratégico usar o melhor tempo os melhores recursos para os melhores resultados segunda coisa que eu quero chamar sua atenção nesse projeto de plantação de igrejas estratégicas a ponte de contato para a pregação do evangelho confira o verso 2 comigo pode ler de novo o verso 2 comigo Paulo segundo o seu costume foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das escrituras procurá-los quem? havia o que? uma sinagoga de judeus versículo 1 o que que está escrito no verso 2? Paulo segundo o que? o seu costume então Paulo já tinha uma forma de agir consistente e coerente e contínua e eu vou procurar sempre chegar num lugar onde já tem uma ponte de contato Tessalonic era uma cidade judia? era ou não era? não, claro que não mas havia o que ali? colônia de judeus e onde tinha colônia de judeus pressupunha que tinha mais o que aí? sinagoga o que que era uma sinagoga? era um lugar de encontro de judeus para fazer o que? para estudar a lei para estudar a escritura para oração então Paulo já chegava num auditório onde pessoas já tinham conhecimento do Velho Testamento isso aí era uma cabeça de ponte para ele fazer a conexão do judaísmo com o cristianismo que o judaísmo era o que? uma preparação para o que? para o cristianismo como dizia Agostinho de Ipona o Novo Testamento está latente no Velho Testamento e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento quem troca esse miúdos para mim? o Novo Testamento está o que? latente no Velho o que é latente? o que a palavra latente significa? hã? está presente mas não está tão evidente está presente mas está meio escondido o que é patente? está presente está claro evidente notório então Paulo chegava na sinagoga e dizia o seguinte bom vocês conhecem o Antigo Testamento conhecem os sacrifícios conhecem o tabernáculo conhecem o templo conhecem as festas conhecem os cordeiros que eram sacrificados conhecem o sangue que era derramado uma vez por ano lá no propiciatório pelo sumo sacerdote e Paulo perguntava vocês sabem o que significa tudo isso? vocês sabem para que tudo isso aconteceu? vocês sabem qual é a finalidade de tudo isso? e aí ele entrava com o Evangelho ele entrava com Cristo e ele mostrava a necessidade desse Cristo padecer morrer ressuscitar e que esse Cristo que eles aguardavam esse Messias que eles aguardavam é o Jesus que ele pregava olha a conexão aí olha a ponte aí olha a facilidade aí se ele começasse com um grupo zero quilômetro de conhecimento ele tinha que explicar muito mais coisa Paulo está sendo o que? estratégico de novo estratégico de novo ele não é apenas estratégico na geografia ele é estratégico também na abordagem abordagem se você ler atentamente as viagens que ele fez aliás a gente podia conferir isso abre aí por favor capítulo 13 de Atos versículo 5 logo que saíram logo que saíram para a primeira viagem missionária você lê comigo todo mundo 13 e 5 vamos juntos chegados a Salamina anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas tinham também João como auxiliar então eles faziam o que? sinagogas judaicas no plural se tinha mais de uma sinagoga ele ia em todas agora confira aí 13 e 14 vamos juntos de novo mas eles atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia indo num sábado à sinagoga assentaram-se agora olha o verso 44 juntos de novo no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus agora 17 e 2 nós acabamos de ler de costume ele vai aonde? na sinagoga e por 3 semanas 3 sábados ele arrazoa com aquelas pessoas acerca da palavra de Deus o que é que está acontecendo aqui? o lugar certo o tempo certo o meio certo a mensagem certa as pessoas certas isso significa estratégia vamos ao terceiro ponto a essência da pregação de Paulo então eu vou dizer para você uma coisa importante aqui Paulo variava os métodos e Paulo não variava o conteúdo o método é flexível para relembrar um ex-ministro de Estado o Evangelho é imexível imexível não dá para mexer não dá para mudar não dá para alterar não se prega outro Evangelho o Evangelho é o mesmo sempre agora a metodologia pode mudar deve mudar de acordo com a necessidade o auditório a situação então então vamos ver isso aqui preste atenção aqui comigo nos verbos que estão empregados no verso 2 Paulo segundo seu costume foi procurá-los e por três sábados fez o que? arrasou verso 3 quais são as palavras que aparecem aí? expondo e demonstrando o que está escrito lá no finalzinho no verso 3? Jesus que eu vos anuncio muito bem irmãos o que que significa arrasoar? no verso 2 por três sábados arrasoou com eles acerca das escrituras o que significa eu vou arrasoar com fulano sobre um assunto discutir o assunto a palavra grega é a palavra de onde vem a nossa palavra portuguesa dialética pergunta e resposta eu pergunto e você responde eu pergunto e você responde eu estou arrasoando com você estou levando você a compreender esse assunto estou levando você a perceber com mais clareza esse assunto estou abrindo o caminho para você compreender o que eu estou falando se arrasoar a segunda palavra que ele vai usar no verso 3 é expor está no gerúndio o que é expor? expor é explicar é desta palavra que vem a nossa palavra portuguesa que quem faz seminário conhece bem é a palavra exegese vem de expor de explicar e o que que é exegese essa palavra não é tão comum no vocabulário nosso mas exegese significa que você vai para um texto e tira do texto o que está no texto contrário de exegese é exegese é quando você vai para o texto e impõe ao texto o que não está no texto qual o papel do pregador? não é impor ao texto o que não está nele é ir para o texto e tirar do texto o que está nele a gente não pode fazer como aquele pregador que diz assim eu já tenho o sermão só falta o texto agora e aí o cara vai para o texto mas ele já tem suas ideias e quer que o texto diga o que ele pensa o que ele quer a sua conveniência isso não é pregação então Paulo ele abria a escritura e perguntava e tinha resposta era uma dialética mas ele está assim eu vou explicar para você o que está no texto vou deixar claro isso vou sacar do texto o que está no texto e aí meus irmãos é um ponto importante sabe por quê? precisa estudar todo crente precisa estudar porque se você não estudar sabe o que vai acontecer? você corre o risco de ser manipulado você corre o risco de comer na mão dos outros você corre o risco de ser seduzido por um engano você precisa ter filtro filtro sabe o que é filtro? é você escutar uma coisa e fazer igual o bereano lá é isso mesmo? você não engolir tudo que passa então Paulo ele explicava a escritura e nós precisamos explicar a escritura e entender a escritura mas há uma outra palavra que está escrita aí no verso 3 qual é? expondo e demonstrando o que é demonstrar alguma coisa? hã? não ouvi provar demonstrar demonstrar é provar uma tese detalhada meticulosa e exaustivamente Paulo estava demonstrando demonstrando e a pergunta é demonstrando o que? confira o verso 3 demonstrando o que? demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos e este dizia ele é o Cristo Jesus que eu anuncio Paulo está aqui no coração do Evangelho coração do Evangelho eu preciso provar isso provar primeiro o que? que o Cristo devia fazer o que? padecesse me dê um outro verbo para padecer aqui era necessário que o Cristo fizesse o que? morresse morresse mas por que que era necessário que o Cristo padecesse que o Cristo morresse? porque isso aí é o coração da Bíblia isso é a essência da Escritura todo o Velho Testamento com a preparação para isso todo o Velho Testamento com a preparação para isso os sacrifícios os rituais as festas os feriados o templo os tabernáculos os cordeiros tudo 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 tinha uma única finalidade apontar para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e tira o pecado do mundo ao morrer ao morrer Paulo demonstra isso Paulo vai trabalhando argumentando passo a passo com toda clareza com toda nitidez com toda eloquência esse ponto tem que entender esse ponto aqui porque o que difere as religiões do cristianismo é isso o que as religiões ensinam? que o homem pode chegar até Deus por um caminho aberto da terra para o céu e esse caminho é o caminho das obras do mérito e aí você vai entender uma outra coisa o evangelho não é uma religião que o homem fabricou o evangelho é aquilo que vem de Deus o caminho que Deus abriu do céu à terra mostrando para o homem pecador que aquele que é justo morreu pelo injusto para que o injusto crendo no justo seja justificado seja perdoado seja salvo mas Paulo argumenta mais o Cristo devia padecer e fazer mais o que? o que está escrito no verso 3? e ressuscitasse por quê? porque se morrer e não ressuscitar acabou não tem esperança também a ressurreição foi o selo foi a comprovação Paulo diz ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo mas confere você o que Paulo está fazendo aqui e que esse Cristo esse Cristo que ele está dizendo que padeceu e ressuscitou é quem? quem é esse Cristo? este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio então preste atenção em duas coisas aqui qual a diferença entre o Cristo da profecia e o Jesus histórico? são duas pessoas? quem é o Cristo da profecia? é o Messias que eles esperavam é o desejado de todas as nações de quem falaram apontaram os patriarcas para quem apontaram os profetas quem é o Jesus histórico? é o Jesus de Nazaré é o carpinteiro de Nazaré é o Filho de Maria é o Filho de Maria sabem por que é importante dizer isso irmão? surgiu vocês sabem disso uma 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 espécie de filosofia religiosa no primeiro século que quase devastou a igreja no segundo e no terceiro século chamado de quem lembra? gnosticismo e dentro do gnosticismo tinha um outro segmento chamado de docetismo porque eles tinham uma grande dificuldade na época qual cultura prevalecia e dominava o mundo irmãos na época que Jesus nasceu? grega cultura grega cultura grega qual era o ponto chave da cultura grega? vocês lembram? o dualismo grego de matéria má espírito bom então os gregos achavam que tudo que era matéria tangível palpável era essencialmente mal ora se a matéria é má e o espírito é bom e Deus é espírito e Deus é bom Deus não pode se encarnar não pode se Deus se encarnar e assumir matéria a matéria é má olha o dilema aí olha o dilema aí então os gregos negavam três verdades essenciais do cristianismo negavam a criação negavam a encarnação e negavam a ressurreição aí os docetistas diziam o seguinte não aconteceu o seguinte Jesus não tinha uma encarnação real quando ele caminhava ele não tinha nem marca na areia porque na verdade o Cristo veio nele no batismo e o Cristo saiu dele na crucificação essa era a cultura dominante da época aí Paulo vem e argumenta o seguinte não o Cristo da profecia é exatamente o Jesus histórico que eu anuncio não são duas pessoas não o Jesus de Nazaré é o Messias o Jesus que se fez carne é o Messias o Jesus que morreu é o Messias o Jesus que ressuscitou é o Messias Jesus e o Messias são a mesma coisa o Cristo é o mesmo Jesus histórico Paulo Paulo está fazendo aqui ao mesmo tempo que proclama o Evangelho irmãos está fazendo uma apologia do Evangelho uma defesa do Evangelho a pregação é isso ao mesmo tempo que ela é proclamadora ela também é uma defesa agora olha o verso 3 queridos irmãos Paulo mudou os métodos mas ele não mudou a mensagem ele está pregando o Cristo mas o que ele está fazendo ele está expondo ele está explicando ele está demonstrando o método é diferente mas a mensagem é a mesma quem pode ler pra mim 1 Coríntios 15,3 1 Coríntios 15,3 antes de tudo vos entreguei o que também recebi que Cristo Jesus morreu o que? pelos nossos pecados segundo as escrituras e leia o versículo seguinte por favor e foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras sabe o que o Paulo está dizendo? eu não estou anunciando novidade nenhuma pra vocês gente estou trazendo novidade estou trazendo novidade não eu estou simplesmente interpretando pra vocês o que significa o Velho Testamento que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras que ele foi sepultado pra provar que a morte foi real e ele ressuscitou o terceiro dia segundo as escrituras isso é a essência do Evangelho eu recebi isso e eu estou entregando isso lembram quando o Paulo disse lá em Romanos 1 eu sou o que? devedor o que é um devedor? é alguém que recebe alguma coisa com o compromisso de entregar essa mesma coisa se eu recebi uma coisa e reteio pra mim o que é que eu estou fazendo? apropriação indébita se eu recebi eu tenho que entregar você e eu recebemos o Evangelho? estamos entregando o Evangelho? se não estamos estamos em dívida com Deus e com as pessoas muito bem muito bem vamos adiante o impacto da pregação de Paulo quem pode ler comigo agora 17,4 vamos juntos alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres o que é que vocês concluíram aí? primeiro o impacto o resultado teve frutos mas o que mais vocês notaram no versículo? compare judeus e gentios ainda não é isso que eu queria que vocês me falassem não mas tudo bem judeus quantos judeus se converteram aí? alguns alguns é muita gente ou pouca gente? pouca gente quem conhecia mais bíblia se converteu menos quem estava zero quilômetro na conhecimento diz o texto aí que numerosa multidão multidão já era suficiente né? mas Lucas quer enfatizar quer falar de numerosa multidão é quase um pleonasmo nesse negócio numerosa multidão e mais quem se converteu aí? e muitas distintas mulheres o que significa muitas distintas mulheres? nem todas as mulheres são distintas é isso? alta posição social nós estamos falando da capital da província então quando Paulo arrasou quando Paulo expõe quando Paulo demonstra e nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses 1 5 que foi no poder do Espírito Santo isso produziu o que? um resultado extraordinário 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 que mais? você nota aí? que mais você nota aí? agora vem o outro ponto a resistência e a pregação é curioso isso irmãos tem resultado? tem tem oposição? tem também tem vitória? tem tem luta? tem também tem alegria? tem tem choro? tem também enquanto você e eu vivemos aqui queridos irmãos e irmãs não vão viver nessa tensão seria tão bom se fosse só celebração né? oh glória a Deus só vitória só alegria só gente chegando só gente se convertendo não tem luta não tem problema não tem você casa um e descasa o outro no mesmo dia essa é a luta contínua é a luta contínua agora vamos ver o que está acontecendo confira comigo aí a oposição versículo 5 e 6 vão juntos uso de Deus porém movidos de inveja trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem ajuntando a turba avançar a cidade e assaltando a casa de Jason procuravam trazê-lo para o meio povo porém não os encontrando arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades clamando estes que tem transformação também aqui o que estava na raiz do problema dos judeus inveja o que é inveja gente? quem pode definir inveja? falta de capacidade ok ok ou desejar ser como o outro é a inveja pode ser eu me entristecer muito mais com o que o outro tem do que me se alegrar com o que eu tenho então está movido de inveja quando estão movidos de inveja eles precisam fazer alguma coisa qual foi a metodologia da perseguição deles? contratar algumas pessoas más da malandragem o que é malandragem? tem malandragem hoje ainda? será que tem ainda? contratar os camaradas lá para alvoroçar a cidade e eles então diz o versículo aí que a juntanturba alvoroçar a cidade e assaltando a casa de jazom o que é assaltar uma casa gente? entrar numa casa invadir a casa sem tocar campainha sem 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 nenhum processo judicial legítimo invade invade procuravam trazê-los para o meio do povo trazê-los quem? Paulo Silas Timóteo estavam lá eram missionários e aí porém não os encontrando aí é curioso isso viu? por que que não encontraram hein gente? ser crente não significa ser bobo certo? não precisa dar não precisa dar sopa para a miséria também perceberam? eles eram espertos o clima não estava bom eles 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 se se safaram do negócio mas o jazom coitadeiro o hospedeiro tinha que dar a cara para bater aí levaram o jazom e gritaram na rua aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós isso é um elogio ou é uma crítica? hã? as duas coisas para eles era uma crítica terrível para nós um elogio magnífico será que a nossa presença produz algum impacto? faz diferença? é uma pergunta a ser feita porque ao mesmo tempo que a nossa presença deve ser um transtorno para uns é uma bênção para outros um crente nunca é neutro nunca é neutro agora eu queria chamar sua atenção para um ponto aqui qual é a acusação qual é a acusação contra Paulo Silas Timóteo que vai agitar a multidão e as autoridades confira a acusação no verso 7 todos estes procedem contra os decretos de César afirmando ser Jesus outro rei ok ok mas por que que isso abala a cidade e as autoridades abala o povo e os líderes por que? hã? hã? eles estavam essa mensagem suava em Roma como o que? uma conspiração nada fazia uma pessoa temer mais no império romano do que alguém ser acusado de sedição de rebelião de conspiração contra César por que? porque Tessalônica era o que? capital era uma cidade livre se chegasse nos ouvidos de Roma que estava tendo um motim em Tessalônica alguém pregando um outro rei que estava tentando concorrer com César ou tomar o lugar de César ou se rebelando contra César a cidade podia perder o status de cidade livre e em vez de prosperidade de bênção de favores de benesses do estado viria a mão de ferro do estado romano contra a cidade olha aí o problema olha que acusação grave olha que transtorno social olha que perigo a coisa não era pequena não gente a coisa era gravíssima a pergunta é Paulo pregava outro rei mesmo? pregava ou não pregava? ele pregava não outro rei pregava o único rei entretanto a pregação de Paulo não tinha o cunho político que os acusadores queriam dar Paulo não pregava conspiração contra Roma Paulo não pregava infidelidade contra o imperador Paulo não pregava uma ameaça ao status quo mas a oposição sempre distorce as palavras não é isso? o opositor sempre distorce as palavras dá um outro cunho dá um outro significado mas o certo é que a situação tornou-se tão grave que Paulo entendeu o seguinte eu não posso mais ficar aqui tem hora irmão preste atenção no que eu vou dizer tem hora que você precisa saber se fica ou sai e tem hora que ser prudente é sair e não tem mar vocês estão entendendo o que eu estou falando? você precisa ter discernimento porque imagina o seguinte Paulo pode dizer não gente eu sou crente está amarrado o inimigo eu estou blindado pelo sangue do cordeiro e ninguém me mata já tem um canto que diz o seguinte não morrerei enquanto Deus não cumprir em mim os seus planos meu plano é fazer e fazer obra aqui então eu não vou morrer eu estou blindado e acabou azar de César prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém tem hora que é preciso ser prudente gente prudente o que é que Paulo faz? olha aí versículo 10 confira o que é que aconteceu e logo durante a noite porque não foi durante o dia gente? Paulo não sai assim pegou o primeiro voo a ponte aérea da capital para a cidade mais culta do mundo de Atenas não ele não pegou o expresso ele saiu de noite escondido de forma velada de forma oculta ele está sendo aqui prudente agora anotem comigo por favor por favor a nobreza da igreja periana versículo 10 logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Pereira olha que coisa bonita Paulo era o apóstolo Paulo era o líder é por dizer quem decide que sou eu quem faz sou eu quem escolhe sou eu quem delibera sou eu mas o que está escrito no verso 10 e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Pereira quem está tomando a decisão aqui? os irmãos qual o sentimento que você tem de Paulo aqui? humildade humildade aceite ser cuidado aceite alguém tomando conta de você não importa a posição que você ocupa aceite que as pessoas cooperem com você protejam você cuidem de você agora tinha medo no coração de Paulo Paulo está fazendo isso porque está com medo porque está encolhido tremendo de medo não quando ele chega em Bereia ele vai fazer o que? olha o verso 10 para onde ele foi? não mudou a agenda dele está fazendo o que ele sempre fez este homem não está saindo de Tessalão porque ele está com medo ele está saindo de Tessalão porque ele é estratégico e sensato e sábio mas a agenda continua intacta eu sou um missionário eu vou chegar no meu lugar que tem uma ponte contada para pregar qual o resultado da pregação? olha o verso 11 por favor vamos juntos no verso 11 ora esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica pois receberam a palavra com que? toda a videz examinando as escrituras quantos dias? todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim quem era o pregador gente? Paulo mas o que é isso? se Paulo está pregando gente vamos escutar tudo e receber tudo não vamos discutir nada não não importa quem está no púlpito você que escuta precisa ter filtro 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 porque o crente tem tanto acesso a escritura quanto tem o pregador porque hoje vocês sabem tem igrejas por aí que o pregador ele se sente o dono da verdade e o cara até diz se você não tem a minha visão a porta da rua é a porta da serventia rua porque aqui eu tenho a minha verdade não existe monopólio da verdade irmãos a verdade precisa ser verificada então quem está pregando precisa ser fiel e quem está ouvindo precisa conferir se o que está sendo pregado é de fato a verdade alguém poderia dizer não esses crentes são céticos demais mas Lucas que relata o fato os elogia eles são mais nobres primeiro porque receberam a palavra de que maneira o que é receber a palavra com toda a videz irmãos atentamente zelosamente zelosamente agora vamos passar vamos pensar um pouquinho aqui você e eu o que que vai no seu coração quando você domingo de manhã bota o relógio para despertar e ele toca e você levanta toma um banho toma um café e vem para a igreja qual é a sua expectativa você tem expectativa você espera alguma coisa você deseja alguma coisa você ora por alguma coisa Deus eu estou indo para tua casa fala comigo Deus Deus eu quero ter os ouvidos abertos eu quero ter o coração aberto Deus eu quero receber tua palavra Deus ensina alguma coisa nova para mim Deus trata comigo Deus muda minha vida Deus me coloque nas tuas mãos para fazer a tua vontade Deus eu quero ser ministrado pela tua palavra hoje é isso que é receber a palavra com avidez agora confira mais o que fizeram olha por favor ainda o versículo 11 examinando as escrituras quantos dias? mas Paulo estava lá pregando todos os dias não consta em outras palavras o que é que você faz com a mensagem que você escuta na igreja todos os dias? será que a gente faz isso hoje? vamos ser honestos a gente faz isso hoje? o que é que você faz com a sua bíblia quando você volta da igreja? hã? bota na estante fica na mesa esquece onde botou acha que a bíblia está perdida domingo cadê minha bíblia? essa pergunta cadê minha bíblia já é emblemática está perdida a bíblia examinando todos os dias conferindo todos os dias é isso mesmo porque Paulo pregou por que ele pregou aquilo? por que ele falou isso? por que ele chegou àquela conclusão? por que Paulo fez aquela abordagem? onde estava a base dele? onde estava o argumento dele? por que ele disse isso? para que ele disse isso? como é que eu posso entender melhor isso? e eles iam conferindo 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 examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim olha o verso 12 o resultado vão ler juntos os 12 com isso muitos deles creram mulheres gregas de alta posição e não poucos homens então mulheres de alta posição e mulheres distintas são diferentes? não a mesma coisa agora preste bem atenção na outra coisa não está disso aqui que os homens distintos e homens de alta posição creram mas as mulheres de alta posição não poucos homens mas não fala homens distintos mais dá-nos a impressão que as mulheres são mais sensíveis até a palavra de Deus e mulheres de alta posição elas tem mais influência que homens de alta posição sabiam? porque quando uma mulher de alta posição se converte o maridão dela tem que ficar atento para fazer o que ela quer é a mulher tem um poder de influência sobre o marido fantástico fantástico eu estou vindo agora lá do Piauí e o governador do Piauí ele se elegeu com o maior índice talvez de governador do estado e a mulher dele fiquei sabendo agora é cristã é evangélica e eu estive agora com o assessor dela na sexta-feira e ele me disse o seguinte o que existe de mais importante acontecendo no estado é influência da esposa do governador que é uma mulher cristã influência influência pois bem vamos concluir então para dizer o seguinte que ali em Bereia muitos creram mulheres muitos homens e a gente diz que benção glória a Deus por isso olha o problema chegando versículo 13 você pode ler o 13 mas muito tempo depois não mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia foram lá excitar perturbar o povo o problema deles não era só com Tessalônica não o problema deles era com o evangelho e com Paulo olha a encrenca aí e eles vão lá excitar o povo perturbar o povo olha o 14 de novo irmãos vamos juntos então os irmãos promoveram sem detença a partir de Paulo para os lados do mar porém Silas e Timóteo continuaram ali quem está tomando a decisão de novo os irmãos o que é que Paulo faz se submete quanto tempo demorou para que os irmãos tomassem a decisão logo sem detença por que tiraram Paulo e não Silas e Timóteo porque Paulo era o foco da perseguição ele era o líder ele era o chefe da caravana e aí você vai perceber que a distância de Bérea a Atenas vocês tem ideia de mais ou menos quanto tempo quantos quilômetros 480 quilômetros para aquela época era uma senhora viagem e aí você vai ver finalmente o cuidado de Paulo porque no versículo 14 você vê o cuidado dos irmãos no versículo 15 você vai ver o cuidado de Paulo os responsáveis por Paulo levaram-no olha que bonito tinha gente que cuidava de Paulo e nós precisamos cuidar dos obreiros de Deus cuidaram de Paulo os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas trazendo conselhos recomendações não trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele Paulo não queria estar sozinho queria estar na equipe a gente não deve estar fazendo a obra sozinho não porque sozinho é um perigo às vezes sabe você precisa de ombro amigo você precisa de gente você precisa de companheiro você precisa de companhia e Paulo está fazendo isso por duas razões primeiro porque Berê já não era um lugar seguro para Timóteo e Silas ficarem e segundo porque precisava de ajuda eu acho isso magnífico porque Lucas está relatando a história mas ao mesmo tempo que vai relatando a história vai entremeando lições ricas para o nosso coração ensinos fantásticos para a nossa vida estratégias extraordinárias de plantação e crescimento de igreja que Deus nos abençoe queridos e que essas lições fiquem guardadas no nosso coração e com Berianza a gente possa pensar nisso todos os dias tá bom vamos ficar em pé nós vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa vida nossa casa nossa família nossa igreja Senhor Deus nós acabamos de ler e estudar a tua palavra quão rica ela é quão preciosa ela é quão útil ela é quão desafiadora ela é e nós te pedimos Deus que tu nos ajudes a compreender a tua palavra que tu nos ajudes a viver a tua palavra que tu nos ajudes a compartilhar a tua palavra que tu nos ajudes a ver os resultados da pregação da tua palavra que tu nos prepares também para enfrentar as perseguições correspondentes ao avanço da tua palavra fortalece a tua igreja fortalece as famílias e sustenta o teu povo em nome de Jesus amém Deus abençoe queridos bom dia dos pais bom almoço em família e até a noite se Deus permitir ore pelo culto e traga alguém com você tchau